Mundo, começando mais um Irmãs Terapia, nessa quarta-feira bem especial aí de Dia dos Namorados. A gente dando prosseguimento aos nossos estudos do livro Emoções que Curam. Lembrando que o livro está disponível em audiobook e a gente agora está no segundo capítulo. Vou convidar a Laila aqui para a gente começar a falar sobre a presença do sombrio nos relacionamentos. Só um minutinho. Deixa eu colocar a Laila. Olá, boa noite. Boa noite, vocês estão me vendo, me ouvindo? Sim, tudo ótimo. Vamos aí, né, para mais um capítulo do livro Emoções que Curam, falando hoje sobre o sombrio nas relações afetivas, a presença do sombrio... Opa! Peraí, calma. Ixi, peraí, gente, vou colocar a Laila aqui de novo. Só um minutinho que a Laila está voltando para a gente começar esse capítulo, que é bem especial. Vamos aguardando enquanto isso, lembrando aí que quem está vendo esse vídeo, né, essa saga da... No estudo do livro Emoções que Curam pela primeira vez, a gente já tem aí salvo, tanto no nosso Instagram quanto no YouTube, os outros encontros que nós tivemos. Assim, muito importantes, que dão base a muitas discussões que a gente tem. A gente tomou cuidado, assim, de ir parando... Deixa eu falar, ela não está conseguindo participar, só um minutinho. Parando e comentando cada trecho. Deixa eu colocar ela aqui. A conexão ficou fraca. Pronto. Resolvido. Isso. Vamos começar mais um capítulo da Irmã-se, né? Fazer uma prece para a gente poder aí sintonizar com a espiritualidade que conduz esse trabalho. E que as vibrações dessa prece alcance todos os lares, independente das pessoas que estiverem ao vivo ou quem vai ver depois, sejam beneficiadas aí ao se conectar com essa energia. Então, vamos fechar nossos olhos. Respirar fundo. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer por mais esse estudo. E que nesse momento, sobretudo hoje, onde a fala do amor preponderam os discursos dos encarnados, que nós possamos nos conectar com esse amor divino, genuíno, que é fonte de vida e sustenta todos os céus. Que os nossos anjos de luz estejam, sobretudo, nesse momento mais próximos a nós, nos auxiliando nos aprendizados que serão compartilhados durante essa live e nos nossos desafios diários. Obrigada, Senhor, Senhor, que assim seja. Então, vamos continuar. Deixa eu ver se Laila consegue ver Laila. Laila. Eu não sei se eu que estou travada. Qual se é ela? Deixa eu ver aqui. Vai dar certo, gente. Esses probleminhas... Ah, vamos ver se a internet hoje vai deixar, né? Vamos, vai dar certo. Vamos lá. Então, vamos começar o capítulo A Presença do Sombrio nas Relações Afetivas. O capítulo começa com a questão número 386 do livro de Espírito. Deixa eu só retomar um pouquinho? Claro. Antes de a gente começar aqui esse capítulo, a respeito do que foi o nosso último encontro, nosso último capítulo especificamente, Irmã se vem trazendo a necessidade da identificação e da compreensão do nosso sistema afetivo emocional, sentimental e emocional. Ela usa um termo muito interessante sobre a educação emocional. A gente precisa se educar emocionalmente, saber identificar quais são as nossas emoções, os nossos sentimentos que nos levam a padrões de pensamento que, por consequência, nos levam também a comportamento. E a Máximus diz que nós temos basicamente 88 emoções na Terra, catalogada. E a gente retoma isso em toda a live. A gente tem cinco emoções primárias. Amor... Não, desculpa. Alegria, tristeza, nojo, raiva. Alegria, tristeza, nojo, raiva. Deu branco. E o medo. Tá vendo? E a partir dessas emoções básicas, essas cinco emoções básicas, as demais vão se hibridizando. Elas vão se juntando e se formando em outras emoções, inúmeras emoções. A gente tem vários autores que falam disso. O Deo Plutis, ele traz uma escala de densidade emocional. Entre a tristeza, a angústia e o total desalento tem um espectro. Mas é tudo hibridização de uma mesma emoção e um mesmo sentimento. A partir desse primeiro prefácio, dessa primeira introdução, dessa primeira teoria sobre a explicação que se trata o livro, ela agora começa a construir toda uma narrativa estruturada em casos. Como essa educação emocional, ela se sustenta na vida? Como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? E como é que ela se estabelece nas relações? E não ser imitivo, porque não existe coincidência nesse universo, que é sempre amparado e guiado por uma força suprema, entre uma inteligência e outra. Sempre cuidando de todos nós e levando para a gente o que a gente precisa ouvir e escutar. Até com uma paciência absurda, porque a gente fecha os ouvidos e os olhos. Ela começa dizendo sobre um casal. Uma... Na perspectiva do marido, um amor. E na perspectiva dela, um abuso. O que é o limite? Não é triste? A gente já vai começar esse capítulo hoje de uma forma muito introdutória. Tem um diálogo e a gente entra nesse diálogo na próxima semana. E vamos esmiuçando as sutilezas do que o outro chama de amor e que muitas vezes eu vejo como desrespeito e isso ainda não gera culpa. Sim. Vamos lá, então, começar o capítulo. Ela começa com essa questão 386 do Livro dos Espíritos. Ducardec pergunta o seguinte. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Eles respondem. Reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam, devido às circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Ninguém me esbarra no nosso caminho por acaso, né? Não existe erro com o GPS divino. Ninguém tropeça em ninguém aleatoriamente. Todas as pessoas que passaram pelo meu caminho têm uma lição. Nem todo mundo é o ponto de chegada. Algumas pessoas são só pontes. Precisam me ensinar alguma coisa e vão embora. Mas, de alguma forma, eu estou buscando aquele outro, aquele marido, aquela esposa, aquele namorado, que é um namorado, por mais que seja uma situação extremamente difícil, porque tem algo nela que precisa ser trabalhado, mas não nela em mim. Tem algo naquela relação ali que se apresenta que em mim precisa ser cuidado. Não é raro a gente olhar para trás e dizer, o que eu estava dizendo para aquela pessoa? Nossa, não tem nada a ver. Sim, não tem nada a ver com a minha versão de hoje. Mas lá atrás ela fez muito sentido, porque foi só a parte dela que eu pude me tornar a pessoa hoje. É um processo de autoatualização, muitas vezes. Então, o que o livro do Espírito está nos trazendo aqui é que todas as pessoas que passam pela nossa vida têm uma programação de estar nela. Nunca é aleatório. Sim. E a gente acha que é uma coincidência, né? Igor colocou circunstâncias aparentemente fortuitas. Mas, na verdade, são pessoas que se buscam nesse caso. Então, vamos lá. A irmã, igual a Laila já disse, ela vai trazer uma história. Eu gosto muito, particularmente, dessa forma dela de trazer conceito, porque fica mais pautável, mais fácil da gente entender. Então, ela traz todos os conceitos e agora ela vem contando uma historinha para a gente poder entender melhor. E ela começa. As atividades noturnas do Centro Espírita Servidores da Luz haviam iniciado pontualmente às 20 horas. Após a oração preparatória, a equipe de médiums deslocou-se para as cabines de atendimento em pequeno salão reservado. Marcas limpas e bem expostas, além de material assêptico, estavam disponíveis para cada grupo de médiums e atendentes. Em uma das cabines, o médium Antonino, sob orientação mediúnica de Dona Maria Modesto Cravo, começou a tarefa. Entrou um casal, um homem com seus 45 anos e uma mulher com seus 35. Dona Maria Modesto, já incorporada no Medianeiro, nos cumprimentou. Só um minuto, porque a gente não está falando só para espíritas, né? Não é uma linguagem que, para nós, embora seja fácil e simples, corqueira, há aqueles que não estão tão familiarizados com isso. O que é, quando ela diz aqui, Dona Modesto já incorporada no Medianeiro, o que é esse processo de incorporação? A pessoa deixa de ser ela, o médium deixa de ser ela ou não. Mas é o médium que fala com a pessoa também. A gente não pretende esgotar esse assunto, porque precisaria de uma live inteira, mas André Luiz nos traz muito nos seus livros, principalmente, fica de dica, para quem quiser entender um pouco mais sobre o assunto, até para desmistificar os mecanismos da nevididade, que tudo no universo é vibração e magnetismo. Todavia, quem está no nível vibratório mais alto controla quem está no nível vibratório mais baixo. Isso é a lei da física. É quem tem mais potência, quem tem mais força, controla quem tem menos. Eu consigo ligar um aparelho de 110 em uma tomada de 220, porque vai funcionar. Agora, se eu colocar um aparelho de 220 em uma tomada de 110, eu vou queimar aquilo ali, porque a potência é muito grande. Então, quem tem mais potência, quem tem mais energia, quem está no campo vibracional maior, controla quem está no campo vibracional menor. Então, o que acontece é que os nossos pensamentos, isso já foi catalogado cientificamente, cada vez mais tem estudos no meio acadêmico sobre isso, ele emite ondas. Nós estamos vibrando o tempo todo, nós estamos imersos no campo vibracional. Os nossos pensamentos emitem ondas. E essas ondas, elas atuam sobre os pensamentos dos outros. Isso acontece não só com o desencarnado para o encarnado, mas acontece também com pessoas próximas. Não é ator que, nossa, leu o meu pensamento? Não, eu estou vibrando aquilo ali e o outro captou. E aí, repete. Quanto que isso não acontece? Ah, eu estou pensando em alguma coisa e de repente aparece na minha frente. Que coincidência? Não, permanece para o universo, criando imagens mentais, forma o pensamento, como Emmanuel nos traz. Bom, partindo desse princípio que a gente tem. A gente tem um espírito que está no nível evolutivo, moral maior, muito mais evoluído, numa dimensão muito maior. A gente está na terceira aqui. Ela, possivelmente, já está lá na sétima, tal, vigésima, enfim. A gente vai saber de uma envergadura moral de um espírito como Dona Maria Modesto. Mas é muito alta. E com conhecimento muito alto. Então, o que ela faz é transmitir isso para o pensamento do médium. E o médium, então, passa a ouvir o que ela diz. Claro que tem uma limitação, porque tem o campo de conhecimento do médium, simbólico do médium, tem uma resistência da psique do médium. Mas é basicamente como se eu estivesse ouvindo uma música. E traduzindo essa música para aquele que é surdo em libras. Mas o processo de incorporação, ela não toma o corpo do médium. O médium continua ali, enquanto consciência passiva. Mas ela fala por ele. Ela ouve por ele. Então, as palavras que saem dali realmente são delas. O que ela intenciona. Ela usa do instrumento da mente do médium para que essa mente possa traduzir através da vocalização das palavras a intenção dela de comunicação. Não é esse processo de incorporação. Para desmistificar, porque existe muito preconceito em torno disso. Sim, e muito importante falar mesmo, porque realmente fico algo assim, muito sem entender, né? Esses processos. Como você falou, são vários processos mediúnicos que é importante estudar sim, né? Quem se interessa pelo assunto. Mas é importante ficar claro para vocês isso que a Laila trouxe mesmo. Vamos lá. Então, a Dona Maria Modesto, cravo, através do médium Antonino, fala Que Deus os abençoe, meus filhos. Assim seja, Dona Modesto, respondeu o homem. Lembrando que eles estão lá com o casal. O que os traz nessa casa, meus filhos? Deixa eu só fazer um adendo, para a gente entrar nesse último parágrafo, encerrar a nossa leitura de hoje, porque eu sou de parágrafo. Quem foi a Dona Maria Modesto? Para quem não conhece a obra de Irmã, se a gente sugere conhecer principalmente os livros Os Dragões, que contam um pouco da história dela, Maria Modesto foi uma coordenadora do Sanatório Espírita de Uberaba na década de 30. Hoje é um hospital, mas na época era dado o nome de Sanatório, que era Casa de Loucos. Tratava pessoas com desequilíbrio mental. E foi uma casa, um instituto, um lugar pioneiro no tratamento da obsessão, que é essa pressão externa que um espírito desencarnado faz um espírito encarnado e que gera loucura. Hoje o Hospital André Loulis trabalha sobre essa vertente. O Hospital de Uberaba ainda permanece ativo e a gente tem outros lugares, uma associação médica espírita de exames de todo o Brasil, que trabalham com essa terapêutica médica espírita de já colocar o espiritual. A OMS hoje aceita isso, o homem como você viu, só as psíquicas espirituais, mas existe uma terapêutica. Até que ponto é loucura? Até que ponto é obsessão? E nesse Sanatório Espírita, junto com outros números, inúmeros nomes que sempre aparecem com o doutor Inácio, que sou fã desse psiquiatra, eles então construíram esse Sanatório Espírita. O nosso querido Chico, que a gente lembra com muito carinho, esteve lá ajudando, um tempo que morou em Uberaba, prestando auxílio a esse hospital. E ela foi um espírito que já dentro desse processo encarnatório, ela conta que passou por outras encarnações, inclusive na França, sendo uma rainha que participou do período interditorial e que vem receber esses espíritos nesse hospital. Muito do que ela prejudicou, ela auxiliou em prejudicar nessa última encarnação na França e retoma agora no Uberaba essa obra. Então, esse trabalho, ele começou a ser feito aqui, lá na década de 30, com a espiritualidade, com o motor dinástico, com o trabalho desobsessivo, com o trabalho clínico também, médico, e com o intuito de tratar a mente, corpo e espírito. Dona Modesta, então, desencarna, se não me engano, 60 ou 70, que não tem essa data, e ela continua esse trabalho no hospital, no plano espiritual, que a gente tanto fala aqui, o Hospital Esperança, cuja casa de Hermance é vinculada a esse hospital. Hermance é uma das coordenadoras gerais desse hospital. E a gente também já trouxe aqui a Hermance, ela, existe, o último registro que a gente tem dela, ela encarnou na época de Kardec e ajudou Kardec na codificação do livro dos Espíritos lá no início da doutrina. Possivelmente ela teve outras encarnações, mas a gente não tem notícias até então disso. Ou eu não tenho notícias. Não sei se tem alguma obra por aí. E aí, Dona Maria Modesta, junto com o doutor Inácio e vários outros, começa então uma obra, esse trabalho de cura psíquica e emocional, lá no Hospital Esperança. mas principalmente voltado à cura emocional, à cura psíquica, à alfabetização emocional. Então, eles têm essa pegada, essa linha muito profunda de não olhar apenas para o que é aparente, não olhar apenas para o meu corpo que dói, meu corpo que é doença, doença que aparece. A gente não cansa de dizer, doença é só um grito do corpo. O adoecimento começa antes, nas relações, nas emoções, no contato comigo mesma. Então, Dona Maria Modesta é assim, uma PhD em emoção e começa esse trabalho aqui e continua esse trabalho lá. É importante que a gente tenha essa estrutura, dessa história prévia para que o livro se faça compreensível. Porque emoções que curam é a continuação de outras obras, de irmãs. e por isso esses personagens, eles não vão ser identificados ou apresentados. Já se tem como a ideia de que esses personagens já são conhecidos por outras obras. Mas, gente, a gente abriu as caixinhas e se ficar alguma dúvida, porque agora começa realmente histórias e personagens vão aparecendo, a gente vai esclarecendo nas lives. Isso aí. Então, a Dona Maria Modesta pergunta o que passa entre vocês, meus filhos, entre o casal que foi procurar ela para ter essa conversa. Indagou Dona Maria Modesta com acolhimento. Aí, o rapaz responde, Ana Elisa não acredita nos assuntos do espiritismo. Ela veio aqui a meu pedido e a contra gosto. Então, vou explicar para a senhora. No centro que frequento, depois de alguns momentos de conflito em meu casamento, solicitei uma mensagem mediúnica. O mentor foi claro e me informou que tenho um cargo com uma Anelisa. A partir de então, esclarecido como fui, passei para ela as noções sobre esse assunto e procurei alertá-la a respeito dos motivos que geram nossos conflitos. Então, uma série de informações aqui, né, dele, que vai procurar uma orientação, uma explicação para os problemas que estava tendo no casamento, né? Então, ele pergunta isso para a espiritualidade. Ele fala que ele solicitou uma mensagem mediúnica e fala que o mentor foi claro, né, em relação ao carmo. Mas, às vezes, eu falo que quando a gente pede uma orientação e a gente vai diminuçar mais, o que foi dito aqui, mas a gente tem uma expectativa e qualquer coisa que parece que a gente recebe ali, né, do mentor ou de um amigo, a gente retira aquilo que eu acho que faz sentido mesmo e que eu queria que fosse. Então, muitas coisas são bem interpretativas e a gente pega como algo assim, ao pé da letra ou como algo para poder, ah, eu expliquei, o problema é esse daqui, é isso que está acontecendo. Então, pronto. Então, foi assim que começa a nossa história, né? Na verdade, aqui foi uma orientação espiritual porque a gente está nesse contexto dessa discussão, mas aí você coloca o vídeo que eu vi no YouTube, a blogueira que eu sigo, o padre, o pastor, o meu professor, meu pai, meu amigo, que é um processo que a gente vai colocando na vida, a gente vai fazendo ancoramentos para fugir do eu, que é da minha responsabilidade, o que é meu e da minha responsabilidade. Olha, isso aqui não é meu, não. Isso aqui foi o mentor que disse. Isso aqui não é meu, não. Sabe aquele cara ali? Ele é pós-graduado, ele tem PHD, ele tem pós-doutorado nisso. Então, ele disse, ele sabe. E a gente faz isso, a gente vai buscando um mundo justificativo para não olhar para as nossas dificuldades, para não olhar para as nossas emoções limitantes que nos levam a exercer e a identificar um ou outro comportamento. Ele já começa a frase dizendo assim, a Ana Elisa não acredita nos assuntos do espiritismo, ou seja, eu estou correto porque ela não acredita. Ela está errada. E eu não estou dizendo isso para a dona Modesta apenas. Eu estou dizendo isso para mim, para me convencer de que eu estou certo de impor lá algo que é meu. E o que eu estou buscando na dona Modesta é que ela me endosse. E aí, ele continua. Ela veio aqui, é meu pedido e é contra gosto. Então, eu vou explicar para a senhora. Eu vou falar o que ela mesma vai dizer. Ela está errada. Contra gosto. Olha que absurdo ela não acreditar mesmo que eu. Olha que absurdo ela não vê a vida da forma como eu vejo. Olha como absurdo isso aqui que é uma coisa tão grande, tão maravilhosa fazer sentido para mim e não fazer para ela. Está errada com ela. Conserta ela para mim. Ele pega. Para a dona Modesta, coitada. No centro que eu frequento, depois de alguns momentos de conflito em meu casamento, solicitei uma mensagem em meio de ontem. O mentor foi claro e me informou que tenho karma com a Annelise. Pois é. A gente precisa também entender um pouco esse lugar aqui porque essa palavra espírita adora usar essa palavra karma. E a palavra karma ela foi importada lá da sabedoria ocidental muito dos hindus e dos budistas. o que é o karma e o que é o dharma que é a sua contraposição. O karma é dentro da minha história de vida eu fui eu fui devendo a vida eu fui construindo um saldo negativo com a vida energeticamente mesmo fui falhando eu fui errando e isso vai gerando na lei do todo ali no princípio da troca no princípio evolutivo na lei de retorno uma necessidade de reparação só que não é com Deus com ela é comigo então esse outro que se apresenta pra mim não é pra que eu tenha que curá-la é pra que ela tenha possibilidade de mostrar algo em mim a gente começou a extraçar esse né essa nossa conversa falando especificamente disso de que esse outro que se apresenta e a gente tá falando hoje em dia dos namorados que se comemora o amor é sobre a qualidade desse amar esse amar dentro da minha caixinha né muitas vezes que a gente coloca então o karma ele vem com esse propósito de que o outro possa mostrar algo em mim porque o meu caminho é meu ele só tá ali pra contribuir quando ele diz que tem um karma com ela pode ser que em outras vidas eles tenham tido uma história sim mas o que ele tá dizendo é que lá atrás eu falhei eu falhei por isso eu eu tenho karma é isso que o mentor tá dizendo você falhou você tem um karma tem algo pra você resolver em você dentro desse processo e aí ele continua ela não precisa se preocupar não peraí a partir de então esclarecido como fui passei para ela as noções sobre esse assunto e procurei alertá-la a respeito dos motivos que geram os nossos conflitos bom essa fala dele é muito comum da gente ouvir assim no centro espírito de frequentadores e ó lá no centro falaram isso daí então é é o que você falou é terceirizar a responsabilidade né e e também e também colocar no outro uma pressãozinha de assim olha igual quando fala assim ah tem um obsessor no nosso relacionamento terceirizar vamos ficar atentos que tem uma pessoa então é isso é muito comum essa fala dele aqui não tá nem nada fala de livro é assim uma historinha contada não é realidade e às vezes tem um obsessor desencarnado e encarnado mas qual que é a porta que eu deixei aberta pra que o outro entrasse gente não é autocobrança não é culpa não é acolher não é brigar com si mesmo é se autocolher mas sendo honesto com as minhas falhas é um o caminho é sempre pra dentro a porta é sempre a interna o retorno precisa ser sempre a mim mesmo o que que tem de mim que provocou isso e a nossa tendência é sempre olhar pra frente pro outro então ele diz quando ele diz isso eu procurei alertá-la aqui a gente retoma pra um lugar muito perigoso e a dona Maria Maria Modesta vai trabalhar isso ao longo do capítulo que é esse me colocar na condição de salvador do outro finalizar então essa nossa introdução vamos lá e aí a gente estava falando e retomando um pouco do que viemos construindo até aqui esse lugar ele é muito tentador ele é muito ilusório e ele é muito comum não quer dizer que tem uma má intencionalidade não quer dizer que eu não amo e que eu não goste não quer dizer que eu seja uma pessoa ruim mas muitas vezes a gente tem a tendência de se colocar no lugar de salvador do outro é o arquétipo do salvador ruim só que a gente não salva ninguém a gente só salva esse se quiser com muita força de vontade a si mesmo de si mesmo dos próprios comportamentos das próprias dificuldades das próprias repetições e muitas vezes a gente identifica algo no outro e quer mostrar pra ele a qualquer custo só que a gente não entende é que isso é violência porque muitas vezes esse outro ele não está em condição de enxergar ou se enxergou ele não quer fazer nada a respeito e esse é um direito dele porque a vida é dele então a gente vai no intuito de querer estar junto a qualquer custo colocando esse outro em caixinhas a gente vai dando um script pra esse outro seja assim porque você possa estar comigo e isso vai sufocando porque ninguém dá o que não tem isso não vem aleatório porque quando eu identifico que tem algo nesse outro que eu não gosto que eu não dou conta que tá difícil mas ao mesmo tempo eu também identifico que eu não quero sair dessa relação eu quero ficar nela isso é tão desesperador e aí eu tô dizendo é o desespero quem fala olha a emoção identificada que eu vou dando ao outro um manual de vida de como viver pra me agradar de como ser pra me fazer feliz só que ele pode não querer ou pode não dar conta então talvez esse seja o maior desafio o quanto eu topo desse outro que se apresenta o quanto eu topo estar com alguém que não é que não atende a todas as minhas expectativas do que deveria ser pra estar comigo o quanto eu topo estar com alguém que não compartilha das minhas verdades que não vê o mundo do meu jeito quando isso acontece só tem dois caminhos eu vou pro lugar que muito da violência a violência psíquica da violência emocional da violência social e por vezes até da violência física de buscar manipular esse outro pra que ele se convença de que a minha verdade é a verdade a melhor verdade a única verdade que viva a vida que eu estou construindo pra nós e além de convencê-lo eu me convenço de que eu tô certo fazendo esse caminho e me convenço nesses lugares aí o espírito do lado do centro falou a psicóloga falou gente pelo amor de Deus acredito em nada que eu tô dizendo aqui testem avaliem que a verdade ela é interna ou olhar pra isso entendendo os meus limites essa pessoa aqui que eu tenho ela é furada ela é falha eu também sou também sou furada também sou falha eu tenho um monte de dificuldade também acordo de mau humor também tem bafo também tem olheira também tem o encravado e minha carinha bonita um dia vai sumir e ainda assim eu quero porque eu nunca vou encontrar alguém que não tenha defeitos porque o defeito não tá no outro tá em mim se eu tô identificando é porque eu tenho um repertório interno pra conseguir ver a gente só sabe porque é uma cadeira porque a gente tem uma ideia da cadeira então se a arrogância prepotência o egoísmo a inaptidão a preguiça do outro me incomoda porque são coisas internas estão se revelando nunca vou achar alguém perfeito mas eu vou encontrar alguém mais suportável e que me permita mesmo dentro da dificuldade construir algo para além disso é preciso ter essa generosidade com o outro mas também consigo mesmo de entender os próprios limites e que às vezes uma relação ali que se apresenta ela também tem um tempo ela cumpre um papel nem todo mundo é o fim do caminho às vezes é só ponte às vezes é só atravessamento e é necessário um sentimento de generosidade muito grande interno de altruísmo de resiliência de entrega e de sim novamente autorresponsabilidade consigo mesmo e com o outro para entender se eu não estou vivendo uma mentira uma narrativa se eu estou tentando contar para mim mesmo para me manter no lugar e com isso encontrando justificativas como vou no centro se o espírito vai contar para ela na vida em mim e acredita nele ou se eu realmente ainda não desisti porque às vezes a gente só não desistiu a gente sabe que não vai dar mas eu ainda não desgotei e está tudo bem porque isso também faz parte do meu processo questão aqui é saber não violar o caminho do outro mas também não me violar nesse caminho não desrespeitá-lo mas não me desrespeitar não traí-lo mas também não me trair emocionalmente muito bonito esse capítulo muito profundo nós vamos com calma nele para que ele possa se fazer entendido e eu queria terminar assim com uma frase de João capítulo 14 versículo 16 em que Jesus revela para ele e diz nesse mundo terão aflições porém tenha um bom ano eu venci o mundo o que que é ânimo ter bom ânimo bom ânimo ânimo vem de alma então quando ele está dizendo tenha um bom ânimo tenha uma boa alma tenha a condição e a consciência a condição de reconhecer a consciência de reconhecer que isso aqui é efêmero isso aqui é matéria que a situação que eu estou vivendo agora ele é um pedaço muito pequeno do caminho que o todo é muito maior vencer o mundo é entender que a nossa vida os nossos processos estão muito além da realidade que se apresenta quando eu diminuo os problemas eu cresço sobre ele e a solução aparece então espero para hoje nesse dia dos morados em que o amor ele permeia e a psicosfera e a gente saiba amar com cautela com responsabilidade com generosidade mas principalmente a gente saiba amar com alma com boa alma que lindo ai é isso gente então Laila já introduziu os personagens a gente vai começar esse diálogo do do homem com a Dona Maria Modesta então na próxima semana a gente vai enlouçar essa história então vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar a nossa live de hoje Laila você faz? faço no início no início era o verbo o verbo habitou o coração dos homens que o nosso verbo seja amor que o amor habite em nossos corações que os nossos corações habitem as nossas ações e que as nossas ações estejam todas entrelaçadas umas às outras com o desejo divino para cada um de nós que é o progresso a paz e a harmonia interna que nessa noite em que celebramos a união celebramos o colo o aconchego o afeto daquele que escolhemos para que nesse momento esteja nessa caminhada da vida possamos voltar esse olhar de generosidade de aconchego de satisfação de alegria para os dias em que as sombras também aparecerem para os dias em que as flores murcharem em que a dor visitar em que a dúvida fizer morada que saibamos compreender o processo e não apenas entendê-lo justificando dentro das nossas limitadas condições de consciência encarnados que somos enxergando apenas uma parte muito pequena da verdade que possamos compreender com a alma com bom o universo do outro que se apresenta agir sobre ele com respeito e com responsabilidade e se respeitar no seu próprio universo agradecemos e rogamos a espiritualidade amiga que esteja conosco hoje e no restante da semana que nos termine esse trabalho que nos instrua para que continuamos sendo instrumentos da sua luz e da sua misericórdia pois sabemos que somos apenas instrumentos ainda arcaicos e falhos mas com boa vontade de servir as palavras dessa noite cheguem aos corações que delas necessitam e que eles estejam abertos para fazer terra fértil da semente germinar agradecemos mais uma vez a oportunidade divina do aprendizado e das trocas que assim seja graças a Deus muito obrigada Laila obrigada a todo mundo que está aí acompanhando até a quarta tchau tchau